Já parou para pensar que para conhecer, conhecer de verdade mesmo, é preciso ir além da superfície? É, porque conhecendo mais, criamos vínculos e cuidamos melhor. Por isso que o Sírio-Libanês vai muito além do hospital. Ele oferece cursos e faz pesquisas para criar e compartilhar conhecimento. E também forma profissionais que levam o nosso propósito de cuidar para bem longe, para todo canto do país. O Sírio-Libanês acredita que cada pessoa é mais do que um paciente. E trabalha para conhecer você profundamente e cuidar de cada um de forma única. Hospital Sírio-Libanês. Conhecendo mais, a gente cuida melhor.